Olá, amigos da Rússia, coisas de aluno, meu nome é Igor, tenho 23 anos, eu sou de Moscou, pois, para ser honesto, eu sou do subúrbio de Moscou, que se chama Mitiche. Sou professor na escola, ensino inglês. Ok. Bom, e fala português muito bem, então vou fazer agora em português a outra pergunta, e por qual razão você decidiu estudar português? Bom, primeiro, obrigado pelo esse elogio. Eu me interessei em português um pouco mais que um ano atrás, e isso aconteceu por causa do meu irmão, que morou no Brasil, no Rio de Janeiro, e os pais dele também agora moram em São Paulo. Meu irmão e meu irmão, pois meu primo. Ele agora trabalha no Moçambique. E quando eu conversei com ele, eu vi um pouco outro jeito da vida. Ele era russo, sempre russo, mas o jeito da vida dele não era o jeito russo. Não sei como explicar isso, mas quando eu visitei, por exemplo, a casa do campo dele, eu vi muitas fotos do Brasil, muitas lembranças, todas essas coisas, e toda essa mistura das imagens, dos gostos, porque ele cozinhou alguns pratos brasileiros, toda essa mistura esteve na minha cabeça, e eu acho que eu me interessei em português por causa disso. Igor, quais os locais do Brasil, quais lugares você deseja conhecer? Não sei do que começar, porque já tem muitas pessoas que querem me convidar no Brasil, de todos os lugares do Brasil. Mas eu acho que, por primeiro, minha escolha será bem estandarta, os cartões postais do país, tipo Rio de Janeiro, Iguaçu, Amazônia, não sei. E talvez, porque talvez, eu quero visitar também meus amigos no Belo Horizonte e visitar as cidades do estado de Minas Gerais, que eu sei que eles, eu quero dizer elas, essas cidades, esses lugares, eu não lembro como dizer em português, mas são as coisas conectadas com o Nesco. Patrimônio Histórico? Isso, isso. Então, três pontos. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Iguaçu. Por primeiro. E também está convidado para vir me visitar, quando estiver aqui em Aracaju, no Nordeste. Você também é bem-vindo, minha casa está aberta para você. Obrigado, sim, você também me convidou, é verdade. Pois me convidaram do Rio, de São Paulo, do estado de Paraná, de todo o Brasil. Ah, Igor, a gente te convida, vem para cá. Isso é bom, isso é bom. Beijo, Brasil. Obrigado por todos. Para todos. Então, Igor, o que foi mais difícil para você em aprender o idioma português? Por primeiro, eu queria falar sobre a minha filosofia dos estudos das línguas. Porque eu acho que não existem línguas difíceis e todas as barreiras que as pessoas colocam na cabeça. Estão só na cabeça, na alma. Se você imagina a língua como, não sei, a lista das regras, a lista das palavras, será difícil. Para mim, a língua portuguesa não parecia difícil. Comparando com a língua russa, com a gramática da língua russa, a língua portuguesa é bem fácil. Claro que tinham várias coisas que não existem na língua russa, tipo condicional, alguma coisa. Eu não lembro como se chamam essas coisas. Eu não aprendia a língua com livros ou sites. Eu sou plenamente autodidata. Toda a minha língua portuguesa é nativo da língua portuguesa, como você, Kaique, como a Erika Batista, outros meus amigos lá, Diego Henrique, etc. Então, tinham várias coisas que eram não como na língua russa, mas eu não achei essas coisas bastante difíceis para mim. Então, quando eu comecei a aprender a língua portuguesa, eu comecei a comunicar com pessoas e, dentro dessa comunicação, eu não notava dificuldades, tipo isso. Aprendeu quanto tempo, quantos anos você demorou para aprender o português? Desde o momento no que eu comecei a falar, a falar exatamente, a aprender português, já passou um pouco mais de um ano. Foi rápido, tempo bom. Igor, você conhece algum cantor, ator ou escritor do Brasil? Sim, claro que sim, porque aqui na Rússia, por algum tempo, eram muito populares os seriados brasileiros. Todo mundo conhece o clone, por exemplo, quase todo mundo conhece a Avenida Brasil, porque a Avenida Brasil, para a gente, é bem nova. Porque o clone era mostrado no momento, quando os seriados brasileiros eram muito populares. Terra de amor, terra de esperança, é que eu sei em português os nomes. E tem também muitos seriados cujos nomes eu não sei como dizer em português, mas sei como dizer em curso. Se falamos sobre escritores, eu não conheço muitos escritores brasileiros, infelizmente. Mas o escritor mais conhecido aqui é o mais conhecido escritório que eu esqueci. Paulo Coelho? Ah, Paulo Coelho sim, ele é conhecido. Mais um. Montego Lobato? Não. Nossa, eu também conheço poucos do Brasil. Ah, é Capitais da Areia. Eu não lembro. Machado é assim, não, né? Ok. Eu ouvi falar dele, pelo menos. Mas todo mundo conhece Paulo Coelho. Quando eu entro no metrô de Moscou, por exemplo, não passou nenhum dia quando eu não vi pelo menos um livro do Paulo Coelho. que algum escritor lê. Sempre vejo esses livros. São muito populares, mas acho que é o único escritor que eu sei... que eu sei bem perto também. Igor, e na TV russa, você já falou que passa novela e seriado. Mas o jornal fala alguma coisa sobre o Brasil? Os noticiários na Rússia falam alguma coisa do Brasil? Você quer dizer notícias? Para ser honesto, mas não que sim. Porque aqui, as pessoas que não se interessam na cultura brasileira no Brasil, pelo menos eu não notei, que sabem muito sobre o Brasil. é alguma coisa, tipo, se você perguntar a alguma pessoa aqui na Rússia, por exemplo, não sei quem é o presidente do Brasil, você vai ver uma olhada, tipo, presidente do Brasil? E quando todo mundo aqui no Brasil falava sobre eleições, Dilma ou Aécio? Aécio ou Dilma? Aqui, se você perguntar a alguma pessoa sobre eleições do Brasil, você riscaria a receber uma resposta, tipo, quem são esses dois? Em geral, as pessoas não sabem muito sobre o Brasil. se eles não se interessam na cultura ou no país mesmo, infelizmente. Mas, eu acho que, com a ajuda do BRICS, por exemplo, não quero dizer influência, mas a amizade dos dois países vai aumentar. E todo mundo vai conhecer mais, tanto sobre o Brasil como sobre a Rússia. Aproveitando que você falou do BRICS, o que você acha dessa aliança? Pois, eu já disse sobre a amizade que vai aumentar. E, eu acho que a mesma coisa vai acontecer com a economia dos países membros do BRICS. Vamos não esquecer que dois membros do BRICS, China e Índia são, já, de acordo com a população, esses dois países já são a meia do mundo. Três bilhões, se não me engano. Adicionamos o Brasil com mais que duzentos milhões de pessoas e a Rússia com cento e cinquenta milhões de pessoas. E, eu acho que o tamanho vai impressionar. Vai. Então, e quando os países com esse tamanho trabalham juntos, eu acho que isso vai ser legal para desenvolvimento da economia de cada país. Bom, eu acredito também, nós já conversamos até uma vez sobre isso na conferência, amigos da Rússia, que eu acredito que a amizade entre o Brasil e a Rússia não é uma amizade de exploração, tipo, não vejo a Rússia querendo explorar o Brasil, mas eu vejo a Rússia querendo ajudar o Brasil e o Brasil querendo ajudar a Rússia. Eu acho isso muito bom. E, assim, eu queria saber o que você acha que poderia promover mais essa amizade? O que é que poderia ser feito na Rússia e no Brasil para que tivesse uma amizade maior entre os países? O que sempre deve fazer, não dependendo do país, se você quer ser melhor, você deve escutar outros, escolher algumas decisões razoáveis e para fazer isso, você deve eu não sei como dizer essa palavra em português, em russo é o Zaymagistro, trabalhar juntos e trocar experiência, eu quero dizer. Eu acho que na Rússia tem alguma boa experiência em fazer uma coisa, no Brasil tem boa experiência de fazer outra coisa que é ruim, por exemplo, na Rússia, não sei. No Brasil é bom, na Rússia a situação com essa coisa é ruim e a Rússia deve perceber a experiência do Brasil para resolver esse problema e ao contrário, vai ser vice-versa. Se tem alguma coisa ruim, no Brasil essa coisa é boa na Rússia, o Brasil deve perceber a experiência da Rússia como resolver esse problema. Tipo isso. Igor, existem muitos estereótipos de russo. Aqui no Brasil nós vemos muitas pessoas falarem, não muitas pessoas, mas às vezes nós ouvimos que russos saem com russos na rua, todos os russos tomam vodka, tem muito acidente de carro, que odeiam os Estados Unidos, disso tudo, o que é verdade, o que é mentira. Ok. se você me dar essa lista de novo oralmente, agora, você disse várias coisas, podemos observar cada coisa em particular. Por exemplo, a primeira coisa sobre ursos. eu não nego que o urso é o símbolo nacional, como o animal muito poderoso, muito forte, mas é bem estranho ouvir essa coisa dos outros. Sempre quero dizer, pessoal, vem para cá e veja toda a beleza da Rússia, veja Moscou e acredita em mim que você não vai ver nenhum urso. E sobre vodka, que falar, todo russo gosta de beber muito vodka. Quanto a mim, por exemplo, eu não bebo. Eu não bebo quase de tudo. Mas também cada estereotipo pode ter dois lados, positivo e negativo. Por exemplo, todo mundo sabe que não sei, franceses gostam de beber vinho. Mas isso não é representado como o lado negativo. É o lado positivo, muito estético, tomar um copo do vinho antes de almoçar, etc, etc. Também esse estereotipo sobre vodka. Eu acho que é um pouco exagerado. Não um pouco, é bem exagerado, porque acho que todo mundo pode tomar um pouco das bebidas alcohólicas e cada país tem própria bebida nacional, se eu posso dizer assim, vinho, vodka, tequila, não sei, caipirinha, o que mais? Eu ia falar da caipirinha já. Então, mas outra coisa é como tomar essa bebida, porque todo mundo na televisão mostra os russos como as pessoas sempre bêbadas, que em vez de beber água, bebem vodka, em vez de beber chá, bebem vodka, em vez de beber café, bebem vodka, 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 vodka. Eu acho que esse estereotipo é bem estúpido. Também acho. Sim, porque entre todas as bebidas, tanto alcohólicas como não alcohólicas, existem muitas outras, chá, café. A propósito, quando você vier para Rússia, você vai ver que a gente bebe muito chá. E outra bebida nacional que é quás. É uma bebida não alcohólica, que é muito popular aqui. Ela é bem parecida com cerveja, mas, como já disse, não é alcohólica e bem doce. Essa bebida ultrapassa com popularidade bebidas tipo Pepsi ou Coca-Cola, especialmente no dia quente. Igor, e sobre sorrir, é outro estereótipo também que a senhora fala, russo não gosta de sorrir. apesar que eu conheço um monte de russo que sorri, você sorri bastante. Isso daí, o que você acha desse estereótipo de russo não sorrir? Isso existe, mas, você, você está vendo, eu estou sorrindo. É. Eu sei sorrir. E todo mundo sabe. Mas, o sorriso aqui na Rússia se percebe como o sinal da sinceridade. Por exemplo, se você seja sincero com alguma pessoa, você vai sorrir. Não dependendo se você quer sorrir ou não. Você é sincero, você sorri. Eu notei que muitas pessoas que falam sobre sorriso russo, eles falam isso no contexto tipo eu estava em Moscou, eu entrei no metrô e todo mundo está sentado sem sorrir. Essas pessoas não falam com ninguém. Eles só estão no metrô, eles pensam em alguma própria coisa, eles não conversam, então eles não sorriam. Tudo calmo, e quando alguma pessoa fala com outra, claro que ela vai sorrir, sempre, se ela se sente bem com essa pessoa, se essa pessoa se insere com outra pessoa. Eu lembro um momento quando na minha cidade chegaram alemães e o chefe, a chefe dos alemães, ela chegou no nosso museu, ela passava vendo algumas coisas com esse rosto. Museu russo, tá bom, tá bom, essa coisa é boa, isso também é bom. E quando alguma pessoa chamou ela, Frau Hallelore, fez assim, ninguém fala, alguma pessoa falou, começou a falar como ela, tipo isso. Então, não sou, não sou, não sou, eu sou russos, que não sorrem. E é porque aqui no Brasil, brasileiro tem mania muito, tem brasileiro que não sorri, eu também vi muito em São Paulo, eu tive em São Paulo, eu vi no metrô muita gente séria também, como você falou, as pessoas estavam caladas, estavam sérias, mas brasileiro ri muito. eu acho que desculpa, não pode falar, eu acho que é a coisa das cidades grandes, porque todo mundo que vem na Rússia, por primeiro, visita Moscou e São Petersburgo, que são cidades milionárias, e claro que todo mundo tem próprio negócio, todo mundo quer ir de um lugar para outro, sem alguma pessoa tocar, essa pessoa etc. Vida rápida, não tem tempo para observar o mundo. Igor, e sobre o ódio aos Estados Unidos, mais esse estereótipo aí, tem muito isso, muito russo que não gostam mesmo dos Estados Unidos, ou é um estereótipo só isso? O primeiro lado é o ódio do povo, é o segundo lado, é o ódio do país, eu acho que até não o país, o governo, o governo, porque os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados eu conheço mais dos Estados Unidos, do Canadá, por exemplo, e são as pessoas muito boas e se não me engano, você, Caí, você assistiu o filme Brat, na segunda parte do que o personagem principal vai para Estados Unidos e ele conversa com o motorista americano, ele tem a relação boa com ele, eles são amigos, etc., e se falamos sobre o povo americano, eles são muito legais, são muito legais, eles são bem abertos para todas as outras pessoas, muito, gostam muito de conversar, sempre sorrem, não como esses outros. Então, e outra coisa é ódio do governo, porque não é americanos mesmos que querem, não sei, lutar contra a Rússia, fazer a promoção da democracia, tipo isso do que todo mundo fala, é o governo, não é povo mesmo. Então, se falamos sobre Estados Unidos, aqui a impressão tipo povo, sim, governo, não. E a propósito, em alguns momentos, isso toca também o próprio governo. Muitas pessoas não gostam do próprio governo, o governo do próprio país. É a questão da política. Se falamos sobre pessoas simples, sobre povo, em geral, americanos são bem legais. Igor, agora, saindo dos americanos e falando dos brasileiros, o que é que mais te agrada no povo brasileiro? eu poderia dizer tudo, mas a entrevista me faz explicar a minha opinião, eu acho. Então, eu acho que brasileiros têm a influência, não sei, a influência do sol, eles são muito, não sei, solares, muito claros, muito abertos para outros, e eu achei brasileiros, muitos brasileiros, pelo menos patriotas, patriotas do próprio país, que gostam do próprio país, a mesma coisa aqui na Rússia, e falando sobre brasileiros e russos, eu sempre lendo as palavras do presidente antigo da Rússia, que agora é o primeiro ministro, Dmitry Medvedev, ele disse que o Brasil é a Rússia tropical, então, o povo brasileiro e o povo russo é bem parecido de acordo com o amor com o amor a outros, o amor ao próprio país, etc. Eu acho que você me entendeu. Entendi, entendi, e concordo com você, acho o povo muito parecido, em várias coisas, tenho alguns amigos russos, gosto muito do povo russo, muito, muito mesmo, e acho boa essa amizade. E para a gente finalizar, você poderia, quer falar mais alguma coisa, quer deixar algum recado para os brasileiros, ficar ficar à vontade, pode falar qualquer coisa. Ok. Primeiro, se a gente começou a falar sobre língua, e depois acabaram de dizer sobre o país, de acordo com línguas, eu quero agradecer todos os brasileiros que me ajudaram em aprender seu idioma, até não sei quem pode ser notado pessoalmente, obrigado a você, Kaique, a Erika, Batista, a Mariana, ao Diego, ao Diego, Henrique, obrigado a todos, e eu espero que um dia eu vou conhecer, se o país é o mesmo, quero muito viajar de um lugar a outro, e na verdade não depende que lugar isso será, porque a maior coisa que eu quero conhecer do povo brasileiro é pessoas, porque só conversando com pessoas você pode conhecer uma nação e um país, então eu quero agradecer todos mais uma vez, obrigado a você, Kaique, e o Brasil e o Brasil e o Brasil e o Brasil o Brasil e o Brasil